Emprego. Existem pessoas no país que têm trabalho, outras têm emprego. Então isso quer dizer que os problemas dos hospitais no nosso país é mesmo um caso sério? Muito, muito sério. Oh, Ramon. Porque são as ações que levam uma menina a fazer esse tipo de ação. Para alguém de menor de idade, um dos principais fatores da prostituição é a fome. A fome? A fome. Porra, Ramon. É a fome. Por quê? No dia de hoje, a gente está aqui a gostar e como sabem, é do hábito a gente trazer conteúdos de extrema relevância no que toca a nossa sociedade. E já assim, começo por me apresentar, a falar para vocês. Tonito Matamba é quem? O cara mais famoso que a Leia. Acho que vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. É o seguinte, o tema de hoje, o tema de hoje é a influência, deixa eu ver, a influência do meio social na vida do ser humano. E já, esse é o grande tema que a gente preparou para poder falar hoje aqui no nosso programa. E sendo um tema que está relacionado com o nosso meio social, eu convidei alguém que vai falar um pouco do mesmo tema. e depois no final vocês sabem o que fazer, curtir o vídeo, partilhar, comentar e a sua subscrição no canal que não para. E já assim, eu vou começar por apresentar o meu convidado aqui. Eu tenho o nome dele como Maxi, mas ele vai se apresentar bem melhor, quem ele é, de onde vem, e depois a gente vai dar sequência no nosso programa. Boa tarde, caros telespectadores, Maximiliano António, é assim que sou chamado, venho da província de Luanda, Cacoaco, Cicó. Estamos mais uma vez aqui para falarmos de mais um tema muito importante no que traz a nossa sociedade, para mais uma vez levarmos os jovens àquilo que tem a ver com a sua personalidade. Ok, 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 viram aqui a apresentação do nosso caro jovem, Maximiliano, até parece que é mesmo aquele autor, né, Maximiliano. É, Maximiliano, acho que é Maximiliano Alegre, né, aquele cara grandão, mas a gente não está aqui para falar dessa coisa aqui. A gente está aqui para focar nos problemas sociais que afetam o ser humano. E já sei, algo bem básico, eu vou estar aqui a deitar uma pergunta básica, só para fazer uma abertura. É, Max, você já ouviu falar, já ouviu falar de problemas? Problemas, sim. É, nesse caso, o que é um problema para ti? É, problemas são, é, são situações em que o ser humano encara, em que é obrigado a procurar soluções para depois não, Então, ou seja, o problema pode ter consequências, pode ter consequências boas, como também más. Más. Porque dizem que há problemas que vêm para o bem. Ok. Então, falando de problema, todo problema é mau. Certo. Então, é basicamente isso que há. É, ok. Agora, atualmente, a nossa sociedade acho que tem vivido momentos caóticos. Como do tipo, tem, 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 tem tido prostituições. É, a gente bem sabe que isso está relacionado com o problema social. Tem tido prostituições de menores. A gente vê que crianças, é, de 15, é, 16, 14, 14 anos, tem se prostituído. Tipo, o jovem Maxi, será que tem uma noção do porquê que isso tem acontecido, inclusive no nosso país? Bom, primeiro, falar de prostituição, devemos saber quais são as razões que levam uma menina a fazer esse tipo de ação. Para alguém de menor de idade, um dos principais fatores da prostituição é a fome. A fome? A fome. Porra, mãe. É a fome.